Legendas por TIAGO ANDERSON 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 né? Skill of Fighting. Beleza. Vamos lá então para o game. Porque aqui nós jogamos com Bruce Lee. Esse é um bootleg, também conhecido como jogo pirata, né? Feito, é um jogo sem licença para o... Sem licença para o Nintendo, né? Para o... Peraí, cara. Mas que porra que é essa, meu? Olha ali. Não é não? Não é não? Peraí, vamos dar uma pausa aqui. Não é possível. Não, vou dar um pausa aqui, gente. Olha só. É um jogo chamado The Dragon, né? É um bootleg. É um jogo chamado The Dragon, baseado na figura do ator Bruce Lee. E daí nós chegamos no jogo e nós temos aqui o sprite do Liu Kang, cara. Do Liu Kang. Bom, se analisarmos assim, né? Se tivermos um pouco a cabeça aberta e analisarmos um pouco, o Liu Kang é claramente baseado no Bruce Lee. Como esse é um jogo do Bruce Lee, só que contém os sprites do Liu Kang, que é baseado no Bruce Lee. Não tá muito errado, certo? Mas o que que a porra do Scorpion tá fazendo ali? Que nome maldito que eles colocaram aí pro Scorpion. Galera, vamos fazer o seguinte. Continue aí que eu vou dar uma saídinha rapidinho. Já volto aí. Vamos encarar, então. Opa! Caramba! Ó, toma! Ó, toma! Vem cá! Vem cá, seu palhaço! Sai daqui, Scorpion! Ah, vem dá essa porcaria aí, hein? Ele solta uma estrelinha. Deixa eu ver se consigo trancar ele no canto. Vamos lá, vamos trancar esse filho da puta aqui no canto. Cara, eles pegaram os sprites de uma versão do... Vira ali, ô filho da puta! Os sprites da versão do Mortal Kombat do Paroness. Ah, me matou, cara! Ai, ai... Isso aqui é o que eu chamo de... De jogo excrementável. E eles pegaram os sprites de um outro bootleg, que é um bootleg do jogo Mortal Kombat, o primeiro Mortal Kombat. Mas é chato, hein, cara? Ah, hein? Morreu? Beleza! Vamos com o Bruce... Ah, quer dizer, o... Ah, foda-se! Vamos lá! Agora ele se transformou em um jogo de... De plataforma! Olha só! Passamos... Tem uns espetos ali... Vamos... Opa! Quase que eu caí, cara! Ô, que louco! Isso aqui deve ser um sushi? Sei lá... Vamos lá... Outro... Porra! Que merda é essa, rapaz? É uma puta puta! Na boca! Toma! Toma! Os caras aqui sem noção, eles ficam correndo pra lá e pra cá. Ó, a boca! Mais umas caixas aqui... Vamos dar molho... Ô, caramba, cara! Tem uns explosivos ali naquelas... Bosta ali, cara! Ô, filha da puta, cara! O cara fica possuído pelo Pazuzu ali, rapaz! Tem uma história do Liu Kang, e ele quebrou um barril que estava em cima de uma plataforma. E aí ele disse assim... Será sushi? E morreu. Agora, vamos lá! Ah, agora todo mundo me pegou, filho da puta! Ah, vamos pegar o sushi ali, sei lá, acho que é sushi, né? Se não for, que se foda! É! Será que é a próxima fase aqui? Tá bom, ali tem uma armadilha, ali não vou cair não! Opa, quase que eu caí! Ah, já vi o cara correndo ali! Acho que ele... O cara aí deve ter cheirado um, assim, tá? Por enquanto nada demais, né? Só repetição atrás de repetição. Mas acho que... Acho que agora é só plataforma, né? Certo, acho que só usaram os sprites do Scorpion mesmo e do Liu Kang. Pô, veio os petistas aí de novo. Eu tenho até uma rosa. Sai daqui, seus puto! Ah, os caras ficam correndo. Merda! Chato! Ai, mas não para de vir, esses caras, meu! Não! Oh, finalmente, hein! Olha ali, cara! O John Cage, meu! Como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein, Batman? Me explica essa porra! Teste, 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 teste Come and fight me if you dare, cara. Se ele já derrotou o cara, pra que ele vai falar aqui dali, hein? Nossa senhora, cara. Esse lazarento que fica correndo pra lá e pra cá. Ó, veio gente nova aí, ó. Os anão aí do cacete. Apesar desse jogo ser chato pá de água, a jogabilidade dele não é tão ruim assim. Nossa, me trancaram ali, mano. Não é tão ruim assim. Podia ser pior. Aquele... Oh, caramba! Nossa! Cara, que raiva, meu! Sai daqui, seu anão do cacete! Cara, que anão chato, meu! Sai daqui, cara! Ai, 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 meu! Vai, galera. É a última vez, é a última vez. Esse jogo aqui é... É terrível! Não quero nada. Ó, tá aí o chato de galoche. Ah, caralho, esses baixinhos aqui são chatos, cara. Puta que pariu! Até apertei botão que não devia. Sai daqui, seus filhos de uma puta chato. Puta que pariu, cara. Vou perder aqui de novo. Oh, tá louco, cara. Ok, meu. That chevalier of the East. Tô um mago. Botaram todos esses caras do Mortal Kombat ali. Isso que é o pior, é o butt lag do butt lag é o pior. O que você tá falando? Oh, toma aí uma magia na cara. Seu troço, seu merda, seu bosta. I'm the strongest man in the world. Toma no cu. Ó, esse carinha aqui não é do Mega Drive. Esse gordo troço ali não é do Mega Drive. E olha o tamanho da espada ali na parede. Proporção é maravilha, né? Sai, sai, sai. Parece o do King Kong aqui. Parece o... Ai, ai, gente. Por favor. Aqui ó, se eu pegar... E agora? Eu vou morrer aqui, cara? Cara, como é que eu vou pular ali, meu? Como é que eu vou pular naquela merda, cara? Vamos lá? Ah, vai se foder, cara. Três créditos, continuo. Galera, vou finalizando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse foi o segundo atahel aqui pelo... Raduken de Fogo! Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem aí no Raduken de Fogo. Faça seu comentário aí, dê seu comentário, dê seu like, compartilhe, favorite, tudo aquilo lá, né? E dê uma passadinha lá também no NesbTV. O endereço do meu canal tá aí embaixo, aí na descrição. E vocês podem dar uma olhada lá que tem uns vídeos bem legais lá também, beleza? E não esqueçam também de visitar os canais aqui dos parceiros Raduken de Fogo. Espero vocês na próxima e falou! Tem uma história do Liu Kang. E ele quebrou um barril que estava em cima de uma plataforma. E aí ele disse assim... Será sushi? E morreu. E aí ele disse assim... E aí ele disse assim... Tchau, tchau.